Olá, amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui, neste canal, chamado Giovanna na Itália. Lembrando pra você que eu tenho um outro canal, que o link tá aqui na descrição, que é o Profissão Dona de Casa. Me siga por lá também, onde eu compartilho a minha rotina de dona de casa, aqui na Terra da Botinha. Me siga também no Instagram Giovanna na Itália, porque lá você fica sabendo bem mais rápido o que acontece do lado de cá. Quase bate e volta, quase tempo real. E eu estou aqui na Loja Ikea e irei compartilhar com vocês a decoração de Natal da Loja Ikea, parte 1. Porque depois eu venho aqui gravar parte 2. Então vamos comigo ver o que é que já tem de decoração de Natal aqui na Loja Ikea. E se você tá chegando por aqui agora também não sabe, meu nome é Giovanna, eu moro na Itália, na cidade de Salerno. E esta loja Ikea Salerno e eu sou de SSA BA, nordestina, com muito amor, com muito orgulho, brasileira, com muito amor e muito orgulho. Então vamos lá pra mais um vídeo aqui no canal. Olha o tempo, hoje tá meio nublado. A previsão é que hoje faria mais calor do que ontem, 3 graus a mais. E se você vir morar na Itália, fique sabendo que previsão meteorológica aqui faz parte da vida do ser humano. Que vive neste metro quadrado chamado Itália. Então é muito importante a metal até pra saber como é que você vai se vestir. Daí eu vim com a roupinha mais fria. Mais fresca que eu quero dizer, né? Porque não tinha previsão de chuva, mas tá nublado. De repente é porque ainda é cedo. A loja Ikea já abriu e lembrei daqueles dias, né? Pós-Pan, que as filas eram aqui enormes pra gente entrar. Porque tinha que aferir a temperatura. Mas há muito tempo a gente já conseguiu voltar a entrar aqui pela porta principal. Olha a entrada. Então vamos lá. Mais um dia de gravação aqui na loja Ikea. E vamos pegar aqui a escada rolante. Latinha de biscoito tá por R$ 3,99. R$ 9,95. Olha essa. E essa latinha de Natal. Todo ano eu compro, gente. Ela tá de R$ 4,50. Até porque eu levo também pra minha sogrinha. Que é a latinha. E ali tem mais coisinhas de decoração de Natal. Pra fazer a casinha que eu já comprei uma vez. Eu fiz a minha casinha. Quem sabe esse ano faço de novo. Olha só, gente. Eu mantei a casinha. A casinha está por R$ 2,95. Mega, é hiper barata. Eu acho até que eu ainda tenho aí. As decorações estão por R$ 1,95. E olha ela aqui. Que amor. Tcharam. Olha o que já temos por aqui. Luzes. Está chegando a temporada mais iluminada do ano. Não é não? Decoração de Natal. Será que já tem decoração de Natal aqui na loja? Meu Deus. Olha esta lanterna. Que coisa linda. O precinho nem tanto. Olha o porta-velas. O pinheiro. Gente, eu não acredito. R$ 35,00. O alto está caro demais. Mas olha só. Que lindo. Olha o calendário do advento aí. Brasil. Pra quem tem a carta aqui. A family. Ele sai por R$ 12,95. Pra quem não tem R$ 14,95. E olha só. Como eles fizeram. Esse ano. Nossa. Está muito, muito lindo. E dentro vem vários bônus. Então praticamente o calendário sai por pouco. Bem baratinho. Imagina quem ganha aqui mil euros. Meu Deus. Que legal. Mas é sempre pra você. É bônus pra você comprar na própria loja. E olha só gente. Que delícia. E para que mais Natal do que guardanapo vermelho? Não é mesmo? Está por R$ 2,50. E essa geleia. Mas eu não sei. Como se chama. Mas tudo a ver com Natal. Essa geleia também. Gente. Fala sério. E ela está por R$ 2,50. Olha só essa manta. Mega linda gente. Eu só não achei lindo o preço. R$ 29,95. Mas está bem bonita. E faz um efeito bem bacana. Olha só ali. Naquela poltrona. De velas também. Para nossa decor de Natal. Por R$ 8,50. E vem três unidades. E é de fruto do bosco. Velho individual. Também olha pra esse período. Está de R$ 2,95. Guardanapo também. Vermelhinho. Pra esse período de Natal. Aqui é aquele menorzinho. Está por R$ 1,95. E são 50 peças. Olha só. Essa coxa bem Natal. Olha só gente. Que amor. Na verdade é Natal. É inverno. E esse kit completo. Está por R$ 35,00. Eu me apaixonei por ele gente. Estou apaixonada por ele. Até porque. Esse algodão aqui da Loja de Quer. É muito bom. Ajeitei ali o travesseiro. Para vocês verem. E está por R$ 35,00. Que tentação. Que tentação. Que tentação. Mas olha só que delícia. Mas eu vou falar com o Valentino. Se ele quiser. Se ele gostar também né. Como eu já falei. Depois a gente vem pegar. Eu me apaixonei. Outro joguinho de cama aqui. É para o Natal também. É que a gente pode usar também no Natal. Ressaltando. Que faz parte da nova coleção gente. Olha essa estampa. Que coisa linda. E eu acho. Que esse aqui está mais barato. Do que o outro. Que eu mostrei para vocês. O outro R$ 35,00. Este aqui R$ 29,95. Mas eu confesso. Que eu gostei mais do outro. Joguinho americano. Olha só. Vermelhinho R$ 2,95. A estola também. Para o Natal. Essa daqui. Eu não estou vendo o preço. Porque eles ainda irão colocar. Eles colocaram a disposição. Mas não tem ainda para vender. E tem também a vermelha. Ainda estão arrumando esse ambiente aqui. Para o Natal. Mas olha só que coisa linda gente. R$ 19,90. Vocês sabem que eu trouxe ela na cor branca. Mas a verde tem tudo a ver com o Natal. E esse tom de verde. Eu sou apaixonada. Está linda. Não está não? Olha só que amor gente. Que amor. Essa caixinha de Natal. Essa caixinha não. É uma latinha. Esse kit está por R$ 6,50. Fala sério. Que amor. Kit de pano de prato. Está por R$ 1,50. Com essas três estampas aqui. Olha só que graciosidade. Para na posição Brasil. Para na posição. Se eu dou conta. Desta capa de almofada. Com a reina. Que eu amo de paixão. Nova Itá. R$ 4,95. E essa da árvore. R$ 4,95. R$ 5,95. Gente. Eu estou tão na dúvida. Em qual levar. Mas eu acho que essa da árvore. Tem mais a ver com o Natal. E vai ser isso mesmo. O Brasil. A minha primeira comprinha. De Natal. R$ 20,20. R$ 22. Até mesmo. Em homenagem. A minha mãezinha. Que ela fazia a decoração de Natal. E ela ama a casa bem decorada. Para o Natal. Então em homenagem a ela. É claro. Que eu não irei deixar de levar. Esta almofada. Para minha decoração de Natal. Com a graça de Deus. E tem também. Ela vermelhinha. Amores. Olha só. Que vermelho. E Natal. Tudo a ver. Este é o tapete. Está para R$ 7,95. Que é da coleção do Natal. Ele é bem bonito. Mas não é o meu estilo. Gente. Eu preciso comprar um tapete. Para o inverno. E que fique para o Natal. Porque eu tenho o da primavera e do outono. Aí Valentina fez assim. Agora eu quero saber se você vai comprar quatro tapetes. Porque é demais. Eu fiz. Eu comprei o do outono. O da primavera. E eu agora preciso um. Para as duas. Né? Estações. Tipo. Período natalício e inverno. O que eu comprei foi esse. E ficou lindo. Lindo demais. Gente. Lá na porta. Eu vou deixar as imagens aqui. Para vocês verem. Daquelas que faz aquela decoração mesmo de Natal. Que decora a casa toda. Olha o tapete vermelho aí, gente. A lanterninha. Ui. Que barulho. Caiu um lencinho ali. Olha só. A lanterna vermelha. Já mostrei ela para vocês. Só que eu mostrei a preta. E tem aqui a vermelha. Velhinhas para perfumar o nosso home. Sweet home. Essa daqui. Vanilha. Está escrito vanilha. Mas na verdade ela é de morango, gente. Mas está escrito vanilha ali. E olha só. Colocam a decoração de Natal nesse espaço. Que antecede os caixas. Eles ainda não colocaram. Essa parte ainda não fizeram. Mas eu acredito. Que a próxima vez que eu vim aqui na loja de quer. Com certeza. A decor de Natal já estará pronta. E fica aí como cenas. Dos próximos vídeos. E dos próximos capítulos. Beijo. Fiquem com Deus. E não se esqueçam. De ativar o sininho das notificações. E se inscrever no canal. Exatamente. Começa a decoração do Natal. A partir do dia 28 de outubro. Então. Eu voltarei aqui. Para poder compartilhar. Tudinho com vocês.